Um homem foi assassinado a tiros na tarde de hoje na cidade de Pedras de Fogo, no bairro Santo Antônio. De acordo com a polícia civil, um homem identificado até agora como Cristiano, né? Só tem o nome dele de Cristiano. Estava jogando baralho com os irmãos na garagem de casa, quando dois homens encapuzados chegaram no local em uma moto e efetuaram vários disparos. A perícia está sendo feita no local neste momento. E a polícia civil busca mais informações para saber a motivação e identificar o suspeito desse crime. Foram mais de 20 tiros, gente. 20 tiros, de acordo com a perícia. 20 tiros. Aí não é crime por engano. Aí o cara procurou, identificou e matou, para não deixar dúvida. 20 tiros é crime de ódio. É crime que está impresso aí o ódio contra a vítima. Vingança, acerto de contas, a polícia vai caminhar por essa linha de investigação, por essa tese. Porque matar um cara com 20 tiros não é brincadeira. Não foram um, não. Não foi um, nem dois, nem três, não. Foram 20 tiros disparados no homem. Ficou parecendo uma peneira. Todo furado de bala. Então a polícia já já sabe a motivação desse crime.